Queridos alunos, eu tenho certeza que no final dessa maratona de estudos, o esforço de vocês será recompensado. Boa prova! Oi gente, passando para desejar boa prova. Não se esqueça que você se preparou muito para esse momento. Então agora, com tranquilidade, calma, vai lá e detona. Um abraço e ficarei na torcida por vocês. Olá moçadinha, tudo bem? Passando para desejar uma ótima prova para vocês. E estamos aqui todos, ó. Beijo! Esforço máximo na hora da prova, hein pessoal? E muita dedicação. E aí galerinha, espero que vocês estejam firmes no propósito de fazer uma boa prova. Lembra, usa aquele exercíciozinho de você imaginar em preto e branco tudo o que te incomoda, taca fogo nisso e acaba agora, lembrando imagens coloridas, tudo o que você quer para a sua prova. Como você quer, as pessoas te abraçando e você tendo uma prova excelente. Tenho fé em vocês e sei que a redação será fantástica. Boa prova a todos!